O volume de vendas do comércio varejista brasileiro teve uma alta de 1,1% em fevereiro deste ano em comparação com o mês anterior. De acordo com o IBGE, essa é a segunda alta consecutiva do indicador, que já havia crescido 2,1% em janeiro. Se a comparação for feita com fevereiro do ano passado, o crescimento é de 1,3% e de 1,7% no acumulado de 12 meses. Em Tubarão, é comum que as vendas do mês de fevereiro sejam melhores do que os do mês de janeiro, já que no mês de janeiro muitas pessoas estão de férias, estão nas praias e o consumo em Tubarão acaba sendo menor. Então, nos meses de fevereiro e março, é natural que haja um crescimento nas vendas. Em comparação ao ano passado, vamos dizer, esse primeiro trimestre em relação ao primeiro trimestre de 2021, podemos dizer que há diferença dependendo do segmento. De janeiro para fevereiro, seis das oito atividades do varejo analisadas pelo IBGE tiveram avanços. Livros, jornais, revistas e papelarias cresceram 42,8%, combustíveis e lubrificantes cresceram 5,3%, móveis e eletrodomésticos 2,3%, tecidos, vestuários e calçados 2,1% e outros artigos de uso pessoal e doméstico 1,6% e hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo 1,4%. Houve uma queda de 5,6% nos setores de artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria. Os setores de equipamentos e material para escritório, informática e comunicação ficou estável de um mês para outro. Para contribuir para que o comércio de Tubarão continue crescendo, neste sábado o comércio de Tubarão abrirá em horário especial, até as 17 horas. Será o sábado especial de Páscoa. Então fica aqui o convite para que todos os consumidores de Tubarão e região aproveitem este sábado com horário especial, das 9 da manhã até as 17 horas.